E o que é esse pilar zero? Definir referências, a estética, a vibe do seu beat. O que eu quero dizer com isso? Mano, seu beat vai ser triste, agressivo, alegre? Você precisa decidir isso antes de qualquer coisa. Se você for iniciante, eu recomendo que você escolha uma música do gênero musical. Você produz como referência, beleza? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, sei lá, vou pegar tal música do Roderick, ou vou pegar tal música, sei lá, de algum grupo daqui do Brasil. Vou pegar uma música da 1800, vou pegar uma música do Monte Cristo, vou pegar uma música do Travis Scott, e etc, tá ligado? Como referência. Por quê? Porque aí, só assim, você vai ter uma visão clara de onde você quer chegar. Ah, Monte Cristo, você tá falando aí pra eu pegar uma música como referência e tá querendo que eu copie? Não, mano. Eu tô querendo somente que você tenha um norte, tá ligado? Quando eu falo assim, ah, você vai pegar essa música de referência, você pode pegar essa música de referência, por exemplo, de... A estrutura dela, você vai pegar a referência da estrutura apenas. Ou, às vezes, você quer pegar ela como referência, tipo, da melodia, tá ligado? Fazer uma melodia na mesma vibe. Então, você pode pegar essas músicas como referência. Eu recomendo super que você faça isso e trabalhe nisso, beleza? Beleza?